Eu acho que o currículo tem que ser um território em disputa. Vocês sabem que escrevi um livro exatamente sobre isso, que está aí à venda. Currículo, território em disputa. Mas por que disputar o currículo? Por que colocar aqui, neste simpósio, essa disputa pelo currículo? Porque o currículo é o estruturante da escola. O currículo é o estruturante do conhecimento, da seleção do conhecimento. O currículo, sobretudo, é o instituinte de nosso trabalho como professoras, professores. Você, professora, professor, eu aprendi uma grande lição ao longo de mais de 50 anos como professor. Não sou eu que controlo do meu trabalho. Quando eu entrei pela primeira vez na escola, pensava que eu ia controlar o meu trabalho. E fui aprendendo que o currículo já define o meu trabalho. O currículo define o meu tempo de trabalho, define meus espaços, define minhas salas de aula, define a minha matéria, define a minha disciplina. o currículo. Esta é a pergunta desta noite. Se não tivermos coragem de mexer nos currículos, não conseguiremos ser outros. Foi falado aqui, estamos em tempos de construir outras identidades docentes. mas é possível com esses currículos tão fechados. Vocês lembram, de faz pouco tempo, falávamos em grades curriculares. É possível ser outros quando se está atrás das grades, inclusive das grades dos currículos? Não. Por isso que é necessário desgradear os currículos. É necessário quebrar as grades dos currículos. Mas não é fácil, meus amigos. Nada fácil. Mas os currículos não só controlam, estruturam o nosso trabalho docente. Estruturan também a sorte dos educandos. Por que se fala tantas crianças, 20, 30, até 40 por cento? Você foi reprobado. não é o professor que reprova, é o currículo que reprova. um currículo gradeado, um currículo etapista, e o professor, que nos obriga a dizer ao aluno, António, você não dominou o conteúdo desta etapa, não pode passar para o seguinte. por muito que você tenha pena desse aluno, você tem que ser fiel ao currículo. É o currículo que segrega. Milhões de adolescentes com mais de 14 anos, com mais de 14 anos, que não terminaram até hoje, a educação fundamental. Por quê? Porque teriam que passar ano por ano, etapa por etapa, e não conseguiram. Estavam trabalhando, não deram conta de articular trabalho e estudo. Somos o país que mais reprova alunos. Eu sou radicalmente contra a reprovação dos alunos. Mas não culpo o professor, culpo o currículo. Enquanto não tenhamos coragem de repensar os currículos etapistas que não conseguem passar naquela etapa, terá que repetir, tentar de novo, duas, três repetências, multirepetências. Quais são os milhares de adolescentes e jovens que chegam a ela? As vítimas desse currículo etapista que os condenou a currículos fracasados. Que bom mexer nos currículos. Mas eu diria para vocês, para mexer nos currículos, temos que ter uma visão política muito fina. O currículo é um dos espaços mais politizados. É a síntese do que há de segregação no nosso sistema educacional. se fala muito bonito dos currículos. O currículo é a síntese do saber socialmente construído. Isso é muito bonito, lindo. Mas, em realidade, os currículos obedecem a outra lógica. Insisto, a lógica seletiva dos alunos e dos mestres. Eu queria passar para um outro ponto. será que estamos em tempos fáceis de mexer nos currículos? Se façam esta pergunta. em que tempos políticos e educativos estamos? Eu vou lembrar a vocês apenas de alguns dados que me parecen muito importantes para terem en conta na hora de elaborar currículos. Eu acho que estamos em tempos de controle, não de abertura. Estamos em tempos não de quebrar as grades dos currículos. Estamos em tempos em que do alto vem controles como nunca tivemos sobre os currículos. Vocês lembram dos parámetros curriculares nacionais? Falavam em parámetros. Nos daban alternativas. Mas agora nem em parámetros se fala. Agora se fala em base nacional comum, curricular. Por favor, educadoras e educadores, temos que reagir a isso. Eu sou radicalmente contra isso. Por quê? Porque querem controlar o professor a professora. Durante as últimas décadas, o professor a professora de educação básica avançou, avançaram em autoridades docentes. As escolas são experiências de práticas. São experiências de práticas inovadoras. E exatamente nestas duas últimas décadas em que tanto cresceu o magistério em práticas inovadoras, agora chegam lá do MEC para dizer basta. Agora quem vai definir o que é inovador, o que é currículo, tem que ser a base nacional comum. As diretrizes curriculares de formação estão atreladas a essa base nacional comum. o que é que tem que fazer um curso de pedagogia, um curso de licenciatura, que os professores aprendam o que tem que ser ensinado, o que consta na base nacional comum. Vamos ter uma política nacional comum de avaliação do que está nas bases nacionais comuns. Estamos dentro de um triângulo, primeiro lado do triângulo, base nacional comum curricular. Segunda, diretrizes curriculares de formação dentro dessa base nacional comum. E terceiro, política nacional comum de avaliação. Então, a pergunta, desculpa, não é um jarro de água fria. Volta a pergunta, será que é possível sonhar em elaborar outros currículos dentro desse triângulo tão fechado? Que uma das características mais ricas deste país é a diversidade. Diversidade de gêneros, de raças, diversidade de idades, diversidade de nações, diversidade de povos, diversidade de culturas, diversidade de práticas educativas. Eu espero que essa diversidade sejam dois passos para frente e que as bases nacionais comuns sejam apenas um passo para trás e, se possível, nem um passo para trás. Eu diria para vocês que a maneira de avançar poderia ser insistir em três pontos e espero que vocês façam isso. Gostaria de colaborar com esse elaborar de outros currículos que vocês estão tentando. Qual seria o primeiro ponto que me parece fundamental? O primeiro ponto será elaborar currículos que reconheçam, que partam e que fortaleçam as autoridades docentes. O segundo ponto, dar centralidade aos conhecimentos no currículo que garantam o direito dos educandos a saber-se na sua diversidade. Terceiro, reconhecer os educadores, educadoras, os educandos como sujeitos de produção de saberes, de identidades, de culturas, de conhecimentos. Me parece que esse podia ser um roteiro já que vocês aqui estão tão preocupados em construir na rede municipal outros currículos. a me parece a me parece as